Viviari, o que levou você a se endividar tanto, a ficar até desesperada com tantas dívidas? Eu cresci achando que dívida era uma coisa natural. Então as pessoas, a família, sempre comprou a prazo para pagar depois. E eu comecei a minha vida financeira assim, comprando para pagar depois. Com o passar do tempo, a minha dívida foi aumentando. E piorou muito quando ocorreu o meu divórcio. Porque algumas questões emocionais e eu não conseguia controlar, dizer não para mim mesma. E eu comecei a comprar, comprar e não tinha como pagar. E aí eu comecei a pegar dinheiro em um banco para quitar o outro. O cartão de crédito não tinha como pagar a fatura inteira, comecei a pagar o mínimo. Então eu tinha quatro cartões de crédito, conta em cinco bancos e essa conta, essa dívida foi crescendo muito. O que levou você a tomar a decisão de sair das dívidas? Conte para nós. Eu estava assistindo um culto na Igreja Batista da Borda do Campo, certa noite. E foi anunciado que iria começar o curso de Finanças à Luz da Bíblia. Quando eu vi aquele anúncio, eu na hora me despertei ao desejo de fazer o curso. Pois eu estava realmente numa situação muito complicada financeiramente. Então eu fui, fiz a minha inscrição e comecei a fazer o curso. Aprender princípios sobre como organizar as finanças, como administrar o meu dinheiro. E quando o curso estava terminando, no final do curso, eu já tinha aprendido vários princípios. Porém, faltava atitude, faltava ação. Quando estava terminando o curso, foi quando eu tomei realmente a decisão de colocar minha vida financeira em ordem de pagar as dívidas. Como foi esse processo de sair das dívidas e se tornar uma investidora? Olha, quando acabou o curso, foi quando eu tomei a decisão realmente de acabar com as dívidas. Então o primeiro passo foi ir até o Serasa. Então lá no Serasa eu tirei a lista de quanto eu devia. Foi quando eu descobri que eu tinha 47 anotações no meu nome, além do SPC e também dívida com pessoas. Então o primeiro passo foi listar todas essas dívidas, começar a negociação com cada credor, saber o valor que estava atualizado com juros, tudo. Então eu tive que começar a mudar as minhas atitudes. O que antes eu não dizia não pra mim, eu comprava sem pensar, eu tive que mudar de atitude, começar a dizer não pra mim, pras minhas dificuldades emocionais, de compras. E eu tomei a decisão de continuar no curso, pra manter vivo esses princípios, pra estar fortalecendo cada vez mais. Quantos anos levou pra você sair das dívidas e se tornar uma investidora? O processo pra eu sair das dívidas e sair das dívidas pra ir pra uma situação hoje de investidora levou em torno de 5 anos. Foi o tempo que eu levei pra conseguir organizar a minha vida financeira e nesse tempo eu também adquiri a minha casa. E já que tem a minha casa. E outra coisa importante que vale lembrar é que eu sou professora e o meu esposo também. E nós sabemos como que é professor no nosso país, né? O salário de professor. Viviane, eu queria que você deixasse uma mensagem pra aquelas pessoas que estão na mesma situação que você estava 5 anos atrás. Olha, pra aquelas pessoas que estão endividadas, a minha palavra pra elas é de decisão. Elas precisam tomar a decisão e querer sair da dívida. E a partir dessa decisão elas devem buscar ajuda. Eu busquei o curso CRAW. Então assim, busque ajuda. Vai se capacitar, aprender a lidar com as finanças. Após aprender, o importante é você perseverar. Você tem que perseverar no seu objetivo, você tem uma meta. E essa meta é você ter liberdade da escravidão, que foi o que eu alcancei. Hoje eu não tenho dívidas. Hoje o meu dinheiro que antes era só pra pagar dívidas, hoje eu já posso investir. E aí E aí E aí O que é isso?